Aí ele falando, ele comprava o título Brasil aqui na Amazon Amazon Story Era R$50,00, R$1500,00 No Brasil e tudo A amiga subiu Estamos na liderança Correu Vai por trás Com essa arma Perdeu o presídio Oi 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 De cima também tem um cabeção Ah não, não é Dá para ver Estou vindo aí dos dois flancos De prédio No meio da rua Por que eu fiquei com pera no dia Os caras gostam de ficar parado de ele É, pega e sai por lá, só que quem dá a volta aqui por trás faz a festa É É Pega um e traz a outra faquinha É da hora Agora eu vou que dá a volta Passa por aí Nossa, socorre Nossa, socorre E aí A gente tava quase vendo, acho que o raio dele O cara tava vacilando Aí eu morro com o meu bagulho Entendi isso Correndo a faquinha A geração possui chumernal faria Só o chumernal Ela pegou Ela deu o chão Ela não pinta isso Pode entrar por baixo Opa Eu tenho um em cima tirando Caramba E com o próximo Pegado Tá lá o botão É mais um Sinal do set com ativado Hã? Tá bem Tchau 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 oi vamos usar a munição a mira ali acaba aquela ali não vai tem que tirar aquela puxa de vida, se precisar puxa para a outra puxa de cara puxa aquela ok o cara matou pegou o teu é é boa boa e aí o